Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o João Lucas e hoje pessoal eu estou aqui junto com a Bruna. Bruna? Ah tá, você falou oi. Então gente, hoje eu e a Bruna, a gente vai tá jogando toy e vocês viram que ela é rica, gente. Ela tem o efeito do arco-íris. E a trilha do augur. E a trilha do augur também. Gente, quando eu falo que eu só tenho amigo rico e eu sou pobre, tem gente que não acredita, mas olha aí gente. Eu sou nível 19, ela é nível o quê? 40 e alguma coisa? 48. 48. Na verdade eu sou nível 80 na minha outra conta. É, ela era nível 80 na outra conta dela que ela perdeu, que era lindinha o unicórnio. E gente, hoje vocês perceberam que eu tô no PC, finalmente consegui trazer um vídeo de PC. E gente, eu, esse vídeo vai ser com um intuito, vai ser tipo um desafio. Quando a gente chegar no topo, abre uma caixa. Se eu não chegar, se eu não chegar, eu não abro. Isso não tá valendo pra ela, mas ela também tá que nem eu, em busca do Halo Verde. Vai tá aparecendo uma foto aí agora sobre o que é o Halo Verde. Eu fico caindo toda hora, enquanto ela já tá lá no topo. Imagina, a gente vai pesquisar. Ei, meu, aí vai aparecer... Halo de cozinha. Halo de cozinha, ralo de banheiro, ralo de privada. Ah não, mentira. Gente, não pesquis... Eita, ela chegou lá no topo, abre uma caixa aí pra minha amiga. Pera, não chega ainda não, eu tô mudada. Ai gente, eu vou com bastante cautela, porque eu quero pelo menos conseguir chegar no topo, né gente? Vixe, não vai dar não. Ai, ai. Olha aí, gente. Não, não, não. Eu sou muito ruim nesse tower de PC. É pra comprar caixa? É, você vai comprar aí e vai me falar que é feito que veio. Veio uma trilha preta repetida. Uma trilha preta repetida. Porque ela, quantos efeitos que faltam pra você, Bru? Treze. Só treze efeitos. Pra mim... Ai meu Deus, eu só caio. Vamos dar um corre... Gente, a gente vai terminar essa partida e vamos pra uma próxima, porque quem sabe eu passo na próxima. Vamos lá. Gente, voltamos aqui e vamos tentar agora. Vambora, 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 vambora. Colocar pouco nesse trem. Ai, gente, o ruim é que o meu PC, ele... Eu tenho que usar muita coisa, por exemplo, agora eu vou fazer thumb pelo Photoshop, então já é um peso pro meu computador. Tem muito arquivo, então por isso que vai ficar um pouco lagado. Se vocês não gostarem de eu estar trazendo vídeo pelo PC, eu vou estar passando a trazer de volta pelo celular. Que eu não sei, né, gente? Dependendo da qualidade, se pelo celular for mais lisinho. O que você ia falar? Eu mantei o sapato. Ah, eu também. Na última lá, naquele bloquinho do último, é que eu não gosto. Tamo junto, Xii e Miss Bunny. Miss Coelhinha, nunca vi isso. Paraçada. Não, você não se usa, não, amor. Seguração, meu filho. Minha senhora, Ibane Coelhinha. Não, senhora Coelhinha. Normalmente tudo em coelhão. Ah, eu vou cair esse trem. Só para de girar, para de girar, menino. Para de girar. Pera aí, não pode não falar? Ah, ai, consegui, gente. Pelo amor de Deus. Ai, gente, ui, 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 ui. Qual que é o lado certo agora nessa fase que eu nunca sei? Antigamente era tudo canto. Mas agora eu passo tudo reto. Tá me esperando, amiguinha? Não, não. Tá parada aí, olhando para ver se a vaca vai chegar, né? Você me deu sorte? Ah, não! Cai tudo, Senhor Jesus. E graças a essa queda, eu vou abrir uma caixinha para vocês. Me desejem sorte. Olha o tanto de trilha que eu estou agora. Vai, me passa sorte, amiga. Um, dois, três. Azar. Qual o efeito que veio? Repetido! Você me passou sorte não, né, amiga? Você não passou sorte. Não. Não, eu não quis. Então, você não quis. Tá todo mundo escutando, né? Vamos desejar para ela cair também. Deixa eu dar um suco para mostrar onde essa cobra está. Olha lá onde a catástrofe está, ó. Olha lá no... Não mostrei nada, mas ela está lá no suco. Jesus, é para abrir caixa? Não, você não precisa abrir caixa, não. Porque você está... Quantos pontos você tem? Vamos olhar quantos pontos ela tem. Ah, não dá para olhar pontos, não. Quanto pontos você tem? Eu iria falar que eu tinha 10 pontos, mas eu tenho 10 pontos. Tenho quantos pontos? Tenho quantos? Ah, porque você viu que eu ia olhar, né? Está vendo, gente? Como que me insira ter perna curta. Na verdade, a minha perna é louca. Nossa, agora eu vou até botar aquele efeito sonoro do Tutu. Gente, eu estou juntando tanto ponto. Olha, eu tenho 17 pontos de habilidade para eu poder gastar para conseguir qual Halo? Mesmo, qual Halo mesmo? Fica ligado no canal que vai ter um vídeo explicando como eu conseguir todos os Halo. Não era para você ter falado não, criatura. Senão o povo vai querer ver meu vídeo. Os inscritos, os inscritos, eles estão maus. Eles estão maus, os inscritos. Vamos tentando passar, tentando passar para o Halo conseguir, para o Halo conseguir. Você quer muito o Halo verde ou você quer um Halo cor de esgoto? Ela caiu! Só deu para ver a trilha de arco-íris passando aqui. Você? Meu Deus do céu, o trem está começando a ficar mudando. Não! Vamos lá, né, gente? Aproveitando que ela não ativou o tempo, esperem que aquela menina não ative também para a gente poder repassar. Chegamos aqui no lugar onde... Olha, eu vou chegar no canal de novo. Olha, eita! Desafiou, desafiou. Vamos ver se ela vai conseguir chegar no canal de novo. Provável que... Ai, irmão, você merece cair. Ah não, velho, não joga maconquinha para mim, não. Eu estou tão feliz que eu pelo menos consegui chegar aqui. Mas irmão, você nunca vai conseguir. Gente, vamos lá, se eu ficar caladinho, é porque eu estou na concentração. Concentração. Vamos na calma, cautela. Só na cautela, João Lucas. Fica caladinho, bichinho. Caiu tudo. Ah não, velho. Ah não, velho. Ah não, gente. Vamos lá para a próxima partida. Gente, última partida. Vamos embora. Tentar passar, né, gente? Porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Não, não vou jogar energia negativa. Eu vou conseguir e não vou falar, vou ficar calado. Porque senão a outra ali, ó, ela joga atrás. Corrida, sim, né? Ah não, corrida não, porque senão eu já me desespero já. Ah, eu vou botar o jump na hora que eu fui pular. Sério, isso, braço. Sabe o que eu estou parecendo, Bruna? O Faustão, porque o Faustão não deixa ninguém falar. E sempre quando você vai falar, eu entro no meio e falo, né? Verdade. Tá vendo? Eu sou o Faustão criança. Tá pegando fogo, bicho? Nossa, essa foi horrível. Desculpa. Ah não, essa fase não. Principalmente no PC. Essa não. Ainda mais com o jump. Pois não, não é que é mais fácil não. Peraí, quem tem? Eu vou bater. Não, gente. Essa fase... Ai, já caiu. Essa fase com jumpzinho. Olha a pessoa que eu estou imprimindo. Olha ela lá em cima, gente. Que inveja. Mas é inveja boa, amiga. Obrigada que eu não estou te ouvindo. Amiga, eu vou me revoltar. Eu vou pro Pro Tower. Adeus. Me revolver. Não. Você não vai me deixar aqui no barco. Já era. Ai, eu não quero nem ver você chegando. Vai, entra, Portal. Vambora, galera. Vambora pro Pro Tower. Pra gente terminar essa última partida com sucesso. Deixa ela lá. Que ela tá... Ela tá boba. Ela tá só ganhando, só ganhando, só ganhando. Aí eu vou ficar triste. João. Ah, não. Ela se juntou ao jogo. Lá vem ela. Olha aí. Lá vem ela. Tudo bem com você. Lá vem ela. Ah, caiu tudo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Não. Não. Você tá fechando o barco. Amiga, eu vou gastar todo o meu dinheiro em caixas. Vamos ver se eu vou ter sorte. Vamos lá, gente. Pra gente poder finalizar o vídeo bem. Primeira caixa. O que eu ganhei? Tum, 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 tum. Um trem aí médio. Mais o que que eu ganhei? Tum, tum, tum. Outra coisa ruim. Mais o que que eu ganhei? Tum, tum, tum. Outra coisa ruim. Mais o que que eu ganhei? Tum, tum, tum. Mais uma coisa ruim. E outra coisa que eu ganhei? Mais uma coisa ruim. Só coisa repetida, gente. Eu tô ficando brava já. Tum, tum. Tum, eu tô ficando brava. Tum, tum. Vem cá pra gente poder finalizar. Vem cá e a gente vai buscar um pouco. Continuação. Desce aqui, menina. Cadê a Barô? E pra quê? Cadê você, sala fraia? Tô em cima. Sala fraia, desce aí. Eu vou finalizar o vídeo sozinha. Ah, ela ali, ó. Sala fraia. Vem, Salafraia Gente, a cor do meu celular é exatamente assim Esse azul do lado, vem, Salafraia Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, deixem bastante like Até o próximo vídeo Tchau